Explodiu, balançou Você, será que você tá se apaixonando, ou será que tá me enganando, não sei, não sei Mas o jeito que você me olha, tá na cara que tá dando bola pra mim, tá sim Não adianta mais você tentar se esconder, dá pra ver no teu olhar Sei que você tá querendo, eu também tô louco pra te amar Explodiu, balançou, não deu pra segurar, coração disparou Foi sorte ver chegar, explodiu, balançou, fez meu corpo tremer Eu adoro amar você Será que você tá se apaixonando, ou será que tá me enganando, não sei, não sei Mas o jeito que você me olha, tá na cara que tá dando bola pra mim, tá sim Não adianta mais você tentar se esconder, dá pra ver no teu olhar Sei que você tá querendo, eu também tô louco pra te amar Explodiu, balançou, não deu pra segurar, coração disparou Foi sorte ver chegar, explodiu, balançou, fez meu corpo tremer Eu adoro amar você Quero ver todo mundo junto com você Quero ver todo mundo junto com a gente, simbola Explodiu, balançou, meu coração disparou Explodiu, balançou, fez meu corpo tremer Eu adoro amar você 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 Obrigado.